Mano, eu quero virar promessa mano, duas semanas sem vídeo, não consegui mais, não consegui não, mano, eu tava de boa, preparando pra editar, e o vídeo sumiu da linha, como se eu nunca tivesse gravado da linha, eu quero deixar esse vídeo curto. Vou deixar esse tempo até desse vídeo curto, eu saio o mais rápido possível, pra quem não viu, o ponte da comunidade tá aí na tela, é, a parte boa que o vídeo original deu uns 20 minutos procurando especial esteja aqui, já agora vai ser expedido, hein, velho, Sem morrer, vai ser, sem morrer aqui Cuidado aí Se eu continuar desse jeito aí, eu vou morrer do mesmo jeito, né, aí, mano, com umas... Caraca, eu só fico ruim nas casas quando eu começo a gravar, né, olha, tá no final da fase Eu vou cortar caminho Bem, no... O Sonic 3, isso aqui era um corte de caminho, espero que aqui não seja diferente É, é diferente, né Mano, eu pensava que eu tinha que tomar dano desses mísseis aí pro negócio abrir Já morri Já morri muitas vezes aqui, pra ver isso Ah não, não Não vou ficar aqui Não vou Não vou Não vou ficar aqui nunca Ok Como é que derrota esse boss aqui? Ah, já sei Ainda bem que eu tô com esse escudo Porque se não tivesse ia demorar muito Aí, já acabou Nem fechou direito Se continuar assim, esse vídeo tem seis minutos Seis minutos Eu tô querendo seis minutos nesse vídeo aqui Agora eu me pergunto como é que eu perdi um vídeo Como é que eu perdi o vídeo? O vídeo simplesmente sumiu da minha galeria Pior que eu tenho um áudio do vídeo, mas eu não tenho a gameplay Pior que eu tenho um áudio do vídeo, mas eu não tenho a gameplay Pior que tá triste Porque eu tô esperando que eu tenha um áudio do vídeo Olha que Se esse vídeo ter mais de 10 minutos eu vou ficar muito bravo, porque não vai dar para lançar o vídeo. Eu quero lançar esse vídeo hoje ainda. É porque eu pulei nos espinhos. Vai. Vai. Eu espero que não tenha um especial esteja aqui. Que eu não me depare com um, né? Porque eu estou em outro save. E no vídeo original eu não peguei as melhores. Vai speed. Volta. Não. Volta. 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 Eu não vou pelo tamanho de baixo. Lá em cima, mais rápido, mais rápido, speed 1, mano. Só foi eu falar, mano. Nossa, eu fiquei 20 minutos sem achar um especial stage nessa fase no vídeo original. Nossa, mano. Que triste, mano. Como é que eu vou ficar parado ali? Não tem problema. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu espero que... Eu esteja perto do final da fase, porque... Eu já falei isso mais de uma vez, mano. Eu estou muito preocupado com o vídeo, mano. Eu estamos aqui. Mas eu vou ficar aqui. Eu não sei. É só o vídeo, mano. Eu não sei. Eu não sei nem porquê. Eu lembrei do Sonic 2, não sei. não 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 sai daqui é que isso a a rua sem emprego você virou comida no natal a exame e agora fez vai ser por quanto tempo você que nada calma e eu não devia ter feito isso vai o bojo é aqui né aí é só sobrinha do egg mas como é que tanta pessoa foi enganada enganada não como é que tanta pessoa teve impressão que isso aqui não era o egg é só o spray do ego de cabeça para baixo mas se fosse outro personagem será da hora a filha da hora nossa que bosta a o E aí, não é? Não, não é? Não, não é? Como é isso? assim como assim vai embora mano mano não tá aceitando os espinhos não tá não tá não tá porque que eu fiz a morte e aí morreu E aí a tem esta e é isso né e não teve especial stage não teve E aí já parou de gravar aqui para mim E aí